Salmo 86 Inclina os teus ouvidos, ó Senhor, e responde-me, pois sou pobre e necessitado. Guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus, salva o teu servo quem te confia. Misericórdia, Senhor, pois clamo a ti sem cessar. Alegra o coração do teu servo, pois a ti, Senhor, elevo a minha alma. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça, para com todos os que te invocam. Escuta a minha oração, Senhor, atenta para a minha súplica. No dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que tu formaste virão e te adorarão, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e realizas feitos maravilhosos. Só tu és Deus. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, Senhor, meu Deus. Glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor para comigo. Tu me livraste das profundezas do céu. Os arrogantes estão me atacando, ó Deus. Um bando de homens cruéis, gente que não faz caso de ti, procura tirar minha vida. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e infidelidade. Volta-te para mim, tem misericórdia de mim, concede a tua força a teu servo e salva o filho da tua serva. Dá-me um sinal da tua bondade, para que os meus inimigos vejam e sejam humilhados. Pois tu, Senhor, me ajudaste e me consolaste. Amém. Glória a Deus.